Olá Rockers, bem-vindo ao canal Rock'n Trip, sou o Fabiano, estamos começando aquele vídeo que muitos gostam cara, são dicas de discos aí né, do Rock'n Roll, é claro, e para quem não conhece nosso canal, aqui é um canal que falamos de viagens, de cultura e de Rock'n Roll, falamos de dicas né, de passeios, de cidades, de discos, de bandas, e é isso aí, contamos as histórias do Rock também, então se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e Rock'n Roll, e é isso aí, hoje vamos falar dos discos de 1974, que em 2024 vão completar 50 anos cara, são discos atemporais, que a gente escuta até hoje e não cansa né cara, você fala, puta, como esse disco ainda é importante no mundo do Rock cara, Vamos lá, só que não tem uma sequência assim exata né, eu escolhi 8 discos de 1974 para vocês, mas são discos, na minha opinião tá, são os 8 discos que eu mais gosto desse ano emblemático do Rock, mas tem vários discos cara, que vocês podem de repente citar aqui né, como primordial para vocês, beleza? E é claro que em 1974 tivemos vários álbuns emblemáticos, e lançamentos de bandas também né, por exemplo o Kiss, o Kiss foi, lançou o primeiro disco cara, que tem a música Stutter né, que é um grande hit até hoje, foi o primeiro disco do Kiss, o Judas Priest lançou também o primeiro disco da carreira né, Que é um disco bom cara, mas é um disco mais hard rock, depois disso a banda foi para aquela música mais rápida né, aquele heavy metal que a banda ficou conhecida, Mas é um disco importante, tem o disco do Super Tramp cara, é um disco, um dos discos mais conhecidos da banda, Prime of the Century, Que tem aquela música né, que é um grande hit, que é o Dreamer, todo mundo conhece, e tem outros grandes discos, aqui no Brasil tivemos o segundo disco do Secos e Molhados cara, Que é um disco emblemático também né, importantíssimo, foi o último disco com o Neymato Grosso nos vocais, mas vamos lá, vamos a minha lista dos meus 8 preferidos cara, Vamos começar aqui ó, com esse, esse disco aqui é, eu falo pra vocês, é um disco importantíssimo aqui ó, Sheer Heart Attack, que é o disco do Queen, É o terceiro disco do Queen cara, esse disco aqui, é, como eu posso dizer, é o disco que, que realmente colocou o Queen já nas paradas de sucesso, É o disco que deu aquela, virou a chave da, da carreira da banda, aqui tem, cara, por exemplo, Killer Queen, que foi um, um dos primeiros grandes hits do, do Queen, Tem a Now I Hear, que é a minha música preferida, tem o clássico né, que é uma música rápida, Stone Cold Crazy também, E esse disco aqui, marcou o que? Um pouco daquela pegada mais hard rock né, que tinha nos anos 70, Então as guitarras do Brian May aqui, já aparecem muito mais evidente aqui, como na música Now I Hear né, que é um clássicaço, Então esse disco aqui é fundamental cara, pra carreira do Queen, e também pros anos 70 cara né, sem dúvida nenhuma, Cara, esse disco aqui é o terceiro disco do Queen, Bom, é o que eu falei, não tem uma ordem aqui, eu vou escolher, ó esse disco aqui, vamos para, né, eu tinha que separar um disco do Rock Nacional também, Do Raul Seixas cara, não é exatamente esse né, aqui é uma coletânea, mas esse disco aqui ó, Guitar, Guitar é o disco, cara, Que mudou também a carreira do, do Raul Seixas, é, é o disco mais popular do Raul, vendeu o cara no mercado brasileiro, Você imagina, vendeu mais de 500 mil cópias, esse disco, Guitar, e tem, a faixa título é a, a principal né, Mas tem medo da chuva também, nesse disco, cara, tem vários clássicos, Esse disco aí marcou, é, muito forte, a parceria do Raul Seixas, com o Paulo Coelho nas letras né, E com o Rick Ferreira, o guitarrista, que viria a ser o cara que acompanhou o Raul, o Raul Zito, até o final da carreira dele né, Então, Guitar é um disco fundamental, não só pro Rock brasileiro, mas também, pra, vamos dizer assim cara, Pra quem gosta de música boa né, aquele que não gosta, aquele brasileiro que não gosta de Rock, Mas que cultua uma música boa, então esse disco é fundamental, histórico né. Bom, temos outro disco aqui, deixa eu pegar aqui, que eu adoro, que pra mim é um dos melhores discos de 1974, Aqui ó, In For The Kill, que é da banda galês Bud, inclusive eu tenho um vídeo aqui, que eu falo toda a história do Bud, Que é um power trio de País de Gales cara, que tem o Buck Charlie né, como baixista e cantor da banda, Um cara fundamental, e o Bud é uma grande referência para o Rush, para o Metallica, então assim, E para o Heavy Metal, porque é uma das primeiras bandas que tocavam, assim, um power trio, que tocava rápido cara, e pesado, Então, esse disco aqui é pesadíssimo cara, disco fantástico, In For The Kill, aqui marca, né, o quarto disco da banda, E marca uma mudança, sai o Ray Phillips da bateria, e entra o Pete Booth, o Peter Booth só gravou esse disco também, Mas um disco, cara, espetacular, tem a faixa título In For The Kill, tem a Crash Curse In Brand Surgery, Que é um clássico da banda, mas também foi regravada pelo Metallica nos anos 80, e cara, para mim a melhor música aqui, Zan Club, que é uma música de 9 minutos, que tem uma levada pesada com o contrabaixo do Bert Shelley, Então In For The Kill, cara, não é um disco que fez sucesso, mas, para quem é rockbanger mesmo, Esse disco é fantástico, vale a pena, é uma dica aqui do canal. Outra, outro que eu posso citar aqui para vocês, aqui ó, Bad Company, Bad Company, não é exatamente essa capa, só que é uma coletânea que eu tenho, Aqui ó, o disco chamado Bad Company também, é um primeiro disco, é a estreia do Bad Company, E esse disco já virou um clássico, tem oito faixas clássicas nesse disco, Todo mundo sabe que o Bad Company tinha, não, ainda tem, né, O Paul Rogers no vocais e o Simon Kirk na bateria, Esses dois aí, eles eram da banda Free, uma outra banda clássica dos anos 60 e 70, né, Que acabou em 73, e logo depois eles já montaram o Bad Company, tá, E aqui tem Mickey Rolfes na guitarra, cara, que é um cara também foda, né, vamos dizer assim, E clássicos do Bad Company e do rock 70 estão aqui nesse disco, né, na estreia do Bad Company, Que é I Can Get It No, Moving On e a faixa título Bad Company, cara, Que é uma das músicas mais belas do rock, na minha opinião, para os meus ouvidos, Então, aqui, cara, não tem o que falar, Bad Company, cara, esse primeiro disco é espetacular, E ele, assim, marca uma estreia fundamental, porque ele chegou a ficar já no primeiro lugar Nas paradas dos Estados Unidos, cara, né, Todo mundo sabe que não era fácil entrar no mercado americano, E essa banda britânica, a estreia deles já foi arrebatadora, É um Bad Company fundamental Outro disco clássico aqui, e muitos vão dizer, que é o melhor disco de 1974, Aqui, ó, Burn, que é o oitavo disco do The Purple, E aqui é uma reestreia, né, marca a terceira fase do The Purple, E, cara, é uma estreia, reestreia, vamos dizer assim, fundamental, Aqui, Dave Coverdale estreia nos vocais, juntamente com Glenn Hughes no baixo, Então, saiu Ian Gillan, e saiu Roger Glover, e entrou Dave Coverdale e o Glenn Hughes, E o Glenn Hughes, para quem não sabe, ele era vocalista e baixista de uma banda clássica também, Chamada Trapeze, então ele saiu do Trapeze, e veio tocar contrabaixo aqui, Nessa estreia fundamental, Burn, virou um clássico, da banda, né, E o Rich Blackmore bancou esses caras, a continuação do The Purple, Aqui a faixa título é, virou um dos maiores clássicos do The Purple, Burn, Mas vou citar aqui, cara, o disco inteiro é ótimo, Mas, Miss Trader, Miss Trader tem a grande levada, brusística, né, Mas também hard, ao mesmo tempo, Da guitarra do, 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 do Rich Blackmore, E, cara, o Dave Coverdale canta essa música, assim, maravilhosamente bem, Só que, segundo a voz também, acompanhando, tem a voz do Glenn Hughes, Então, é uma música espetacular, Então, esse disco aqui, não tenho o que falar, Foi gravado na Suíça, no Rolling, no Rolling Stone, Mobile Studio, capa emblemática, Que é um dos grandes clássicos do... Temos aqui também, ó, dentro da minha lista dos oito discos melhores, Lanner Skarner, Aqui é uma coletânea, mas o disco tá aqui, ó, Second Helping, é o segundo disco do Lanner Skarner, Uma banda americana, né, que foi muito marcante, a história deles, Inclusive, vocês podem acompanhar um vídeo, aqui, sobre o Lanner Skarner, Contra a história também, a tragédia dessa banda, Mas esse Second Helping, segundo disco, marca, é... Assim, a entrada da banda, no... No primeiro patamar de grandes bandas dos anos 70, E esse disco, também, marca a estreia da banda, com três guitarras, Foi a primeira banda a ter três guitarras aqui, Gary Horseton, Eddie King e Alan Collins, fizeram aqui um trabalho sensacional, Claro, com a voz maravilhosa de Ronnie Van Zandt, Então, esse disco aqui, colocou o Lanner Skarner, O Lanner Skarner, até então, estava só abrindo shows, principalmente pro The Who, E a partir desse disco aqui, Eles se tornaram a banda principal de alguns festivais, né, De alguns shows, Então, Lanner Skarner aqui, Cara, é um disco que eu não tenho o que falar, meu, Você escuta do primeiro hit até o último, E você fala, cara, é sensacional, Mas o grande hit aqui, que colocou a banda no estrelato, Foi Sweet Home Alabama, Realmente, essa música aí, Não é a minha música preferida do disco, né, Mas, tenho que falar que é a música que colocou, realmente, O Lanner Skarner, No hall da fama, vamos dizer assim, né, Cara, tem Gimme Three Steps, né, Outro clássico da banda aqui, Swamp Music, fundamental, E uma das melhores músicas, Working For MCA, Que também é uma música sensacional, Então, aqui, Marca, assim, Uma, Um dos melhores discos dos anos 70, Vou falar pra vocês, Bom, outra dica aqui, ó, Isso aqui é uma coletânea também, BTO, Beckman Turner Overdriver, Upa, essa banda aqui, cara, Esse disco, tá aqui, ó, Chama No Fragile, É o terceiro disco dessa banda, E, cara, esse disco aqui também, É daqueles discos que você escuta da primeira, A nona faixa, né, São nove faixas, E você fala, Caralho, bicho, Eu não sei qual que é a melhor música desse disco, Todas as músicas são emblemáticas, São clássicos, né, Tem uma pegada hard, Mas também, Alguns momentos mais pop, Mais folk, É um disco que você fala assim, Baixa a perfeição esse disco aqui, Do Beckman Turner Overdriver, No Fragile, E a faixa título, pra mim, É a melhor música do disco, Já, né, A No Fragile é sensacional, Só que, é claro, Tem músicas de rádios aqui, Que também fizeram muito sucesso, Esse disco, Só pra vocês terem uma ideia, Ele chegou a ficar em primeiro lugar na Billboard, Tá, Então, só pra vocês, Verem como foi importante esse disco nos anos 70, Do Beckman Turner Overdriver, O terceiro disco da banda, Cara, Roll Out Down The Highway, É um clássico da banda, né, Toca em rádio até hoje, É, Tem uma outra música aqui também, Que toca nas rádios, É, Até hoje, Que é, You Ain't Sin, Nothing Yet, Clássicaço da banda, Mais a minha preferida, É No Fragile, Esse disco aqui, É espetacular, E, Pra mim, Um dos melhores discos dos anos 70, Tá aqui, Rush, Como o Bad Company, Também, É a estreia do Rush, Esse primeiro disco aqui, Intitulado Rush, Tem uma curiosidade aí, Porque esse disco, Muita gente não sabe, Só os fãs mesmo, Esse disco, Era outro baterista, Era John Hutsey, Foi ele que gravou esse disco, O Neil Peart, Que é, Né, Um cara, Espetacular, Um dos maiores bateristas, Do rock, Ele só entrou, No final da turnê, Esse disco, Né, E aí depois ele fez o Fly By Night, E daí pra frente, Só deu o Neil Peart, Mas esse disco aqui, Rush, Né, Primeiro disco da banda, Foi John Hutsey, Na bateria, Gary Lee, No baixo e vocal, E o Alex Lifeson, Que é o fundador da banda, Na guitarra, Esse disco aqui também, É o único disco da banda, Que não tem nada de teclado, É um disco mais hard, Né, Como eu disse, Gary Lee era muito fã, De Bud, Né, Dessas bandas mais, Hard rock, E, E, Esse disco do Rush, Tem oito faixas, Cara, Eu não sei dizer, Qual que é a melhor, Música desse disco, Cara, Find My Way, Need Some Love, São músicas, Fundamentais, In The Mood, Working Man, Que é o maior clássico, Desse disco, Né, Working Man, Realmente, Fundamental, Então esse disco aqui, Cara, É, É uma estreia, Que você fala, Meu, Não tem o que falar, Não tem o que, Reclamar, O que você colocar, O que tirar, É um disco perfeito, Cara, Do Rush, Na minha opinião, Porque eu gosto de Hard, Não são mais Hard, Então, Pra mim, Esse disco aqui é fundamental, Não só pra, Carreira do Rush, Mas, Pros meus ouvidos também, É o disco que eu mais ouço deles, Cara, Né, Uma banda canadense, Um powertrill, Sensacional, Bom, Então, Foram essas, As dicas, De discos, Clássicos, Dos anos 70, Né, De 1974, Que completam agora, 50 anos, Cara, São os meus oito preferidos, Mas, Eu citei outros aí, Tem outros, Que eu acabei nem citando aqui, No, 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 Que tenham gostado, Né, Que tem o, Garry, Garry, Wings, Do, Aerosmith, Também, Que é, Maravilhoso esse disco, Mas, Aqui foram, Os meus oito preferidos, De 1974, Espero que, Bom, Deixe seu comentário aqui, De outro disco, Que vocês, Mais gostam desse ano aí, Né, E, São discos, Atemporais, Que vão ficar pro, Eternizados, Já estão eternizados, No mundo do rock, Beleza amigos? Se você não se inscreveu, Se inscreva, Compartilhe nossos vídeos, E, Dê um apoio ao canal aí, De viagens, Cultura, E rock and roll, Até o próximo vídeo, Se Deus quiser, Deixe seu comentário,